Em Peniche já está a ser estudada a implementação do Comitê de Cogestão para a Apanha de Percebos na Reserva Natural das Berlengas. O projeto Co-Pesca 2 conta com a organização de atividades que valorizem os recursos e principalmente capacitem o trabalho dos apanhadores da espécie. Espera-se ainda que o programa possa definir o estado de pescaria e que consiga solucionar uma base tecnológica capaz de monitorizar a pesca. E precisamente para nos falar um pouco sobre este assunto, ajunta-se a nós neste CNN Domingo Tereza Cruz, investigadora do Mar e responsável por este projeto Co-Pesca 2. Muito bom dia, Tereza. Eu começava por lhe perguntar, e de uma forma mais genérica, não só sobre a Apanha de Percebos. É importante o envolvimento da ciência e da tecnologia nesta questão da pesca e de que forma é que a pesca tem a beneficiar com isto? Sendo que sabemos que Portugal, e o próprio secretário-geral do PCP falou muito sobre isso, ainda importa muito. E, portanto, de que forma é que a pesca pode beneficiar deste envolvimento? Se pensarmos na pesca e numa economia mais azul da pesca, é pesca sustentável, é uso sustentável dos recursos, e para isso todo o melhor conhecimento que nós possamos ter, e o que os cientistas trazem é conhecimento, sem dúvida que desenvolve esse mesmo uso sustentável das pescarias. Nós no Mar temos vários projetos que ligam pesca e ciência, desde a gestão da pesca recreativa em albufeiras, pesca de migradores, mapeamento de habitats, e também na gestão da Apanha do Percebos, também no desenvolvimento da valorização do pescado e também no desenvolvimento de tecnologia para diminuir desperdícios. Mas a minha área de conhecimento e a minha experiência de há muitos anos é efetivamente com o Percebos e com a gestão da Apanha do Percebos, na ligação entre a biologia e a ecologia, eu sou bióloga, e nesta ligação com a pesca. E uma das preocupações também da ciência, e terá sempre de ser a preservação, aliás, da biodiversidade, de que forma é que isso pode ser feito? Cientistas e pescadores são observadores da natureza. Os cientistas tentam compreender, detectar padrões, perceber o porquê, e os pescadores, obviamente, que também tentam compreender os recursos para explorar o melhor possível e para ter o devido rendimento económico também o maior que conseguem. E nessa interface, se os pescadores também tiverem uma preocupação do sustentável dos recursos, essa ligação e essa interação entre a ciência e a pesca é uma interação super poderosa, porque é realmente a melhor forma de o fazer. E o que nós estamos a fazer nas Berlengas, e não está a ser estudado a implementação desse comitê, ele está, ele já existe, ele foi criado, ele foi criado. E é a primeira pescaria em Portugal que está a ser cogerida. E que tipo de benefícios e progressos é que já houve? Portanto, foi, isto é o resultado de um projeto, eu não sou investigadora, não fui investigadora responsável desse projeto, ao contrário do que disseram, mas participei nesse projeto, e agora sou a representante da Universidade de Ébora no comitê, e o que nós fizemos foi um projeto de vários anos até conseguirmos criar legalmente esta, porque isto é uma novidade, é uma coisa nova que não existia na pesca em Portugal, esta gestão partilhada, que é aquilo que é a cogestão. Daquilo que é o nosso melhor conhecimento, a cogestão é um mecanismo que promove esta mesma sustentabilidade da pesca, e, portanto, conseguimos fazer e foi publicado o primeiro plano de gestão da pesca agora em janeiro. Houve um projeto de resolução aprovado pela Assembleia da República para financiar este mesmo plano de gestão, e onde vamos trabalhar é não só em aspectos relacionados com a governança, com a gestão e com a monitorização do recurso, que é essencial, não só na ilha, mas também no local que foi criado com o projeto Copesca, que é um chamado checkpoint, onde centraliza toda a exploração que vem da reserva, e que permite também uma monitorização em tempo real daquilo que se explora, e depois também aspectos relacionados com a vigilância, e com a fiscalização e com a valorização do pescado. É uma cooperação cada vez mais importante, eu diria, nos dias de hoje, e que, lá está, se deve alargar, sobretudo, também a todas as outras áreas, a nível de sustentabilidade, de biodiversidade, é cada vez mais essencial. Muito obrigada, Teresa Cruz, por estas explicações. Obrigada.